E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como acompanhar o saldo 99P, beleza? Bem tranquilo o processo, a gente vai fazer um passo a passo aqui e eu vou estar explicando aí para vocês, tá? Antes de eu começar o vídeo de hoje, você que é novo aqui no canal, eu já quero pedir para você se inscrever, tá? Ativar o sininho aí para ser notificado, para não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom pessoal? Então, lembrando que eu também vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para você estar baixando, estar instalando aí o aplicativo da 99P, tá? Com desconto aí já para vocês aí de R$10, tá bom? Olha só, é bem tranquilo o processo, tá? Então assim, você pode acompanhar todas as suas movimentações aí da sua conta, tá? E enxergar tudo que entra ou sai, né? E os lucros referentes aí à multiplicação do seu saldo, tá bom? Então, aqui você pode estar lucrando em até 220% do CDI, tá bom? Lembrando que a 99P, ela era um aplicativo de corrida e um aplicativo de delivery de comida, tá? E agora tem essa nova funcionalidade aí que é a 99P, que é o método de pagamento, tá? As formas de pagamento. É uma carteira digital, tá? Dentro desse aplicativo. Olha só, para você estar acompanhando o seu saldo, o que você tem que fazer? Você pode estar vindo aqui nos três pontinhos aqui, clicar em pagamentos, tá bom? E logo em seguida, clica em cima do saldo. Você clicando em cima do saldo, ele vai estar mostrando todas as suas atividades que foram feitas, tá bom? Vai mostrar também todo o seu lucro. Então, aqui você consegue acompanhar o seu lucro dia, mês e total também, tá? Então, ele mostra todas as suas recompensas aí em dinheiro aqui para vocês verem, tá bom? E todas as suas atividades também. Esse método, ele funciona também aqui nessa tela da 99P. Basta clicar aqui em cima que você vai ser redirecionado aí também, ó. Atividades aqui e a parte de lucro, beleza? Bem tranquilo esse processo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ficou com alguma dúvida, deixem nos comentários, tá bom? Que eu vou tentar responder todo mundo aí, tá? Então, já se inscreve, ativa o sininho para ser notificado. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.